Oi meninas, meu nome é Elisa Bloch, sou personal stylist. Pra quem não me conhece, tá aqui minhas redes sociais, segue lá, tem dica diária de moda, estilo, meu dia a dia de personal stylist, minhas dicas fitness, minhas receitinhas, um monte de coisa legal. Não dá pra perder, espero vocês lá. E hoje eu vim aqui na Renner pra mostrar pra vocês um pouquinho sobre sapatos. Eu vi que é um tema que vocês têm ainda muitas dúvidas e vocês pediram pra eu fazer um... Dá um giro aí nas lojas pra mostrar pra vocês o que isso já chegou nas sapateiras, na verdade, das lojas e como usar as tendências, as principais tendências de sapatos. Então eu vim aqui hoje na Renner, vocês sabem que eu gosto de vir aqui porque nós temos vários estilos reunidos na mesma loja, então eu posso ajudar vocês que são de todos os estilos, né? E tem um precinho também um pouco mais acessível, eu sei que vocês gostam depois de ir atrás das pecinhas, então é uma opção que eu tenho, que é o próximo, né, de mim e que também é próximo de vocês. Então eu espero que vocês gostem, já separei algumas peças aqui pra mostrar pra vocês e vou dar um giro nas prateleiras também. Vocês sabem que eu adoro basiquinhos porque eles são essenciais em nossa vida e através deles nós conseguimos ter uma sapateira ou enfim um guarda-roupas prático e versátil. Eu separei aqui três peças que seriam peças básicas pro trabalho, pro dia-a-dia, fiz questão de pegar sem salto porque eu sei que tem muitas de vocês que não podem usar. Então eu peguei aqui, ó, esses dois modelinhos eu peguei, eles são modelinhos um pouco mais arrumadinhos, então são perfeitos pra quem precisa estar bem arrumada pro trabalho, enfim, não precisa ficar com um look mais elegante pro trabalho. E eu peguei esse aqui que tem esse detalhe que é um pouco mais moderninho, ó, ele tem inclusive, é de oncinha aqui, então eu achei que ficou bem fofo. E peguei esse outro aqui que ele tem uns recortes, ó, esse aqui é um pouco mais clássico, mas os dois dão um toque bem bacana no visual, bem moderno. E eu peguei esse outro aqui, que na verdade é um modelo, ó, que ele tem um bico arredondado e eu quero mostrar pra vocês na prática, agora eu vou vestir eles aqui, e eu quero mostrar pra vocês a diferença como que fica, assim, no visual, quando a gente coloca uma sapatilha de bico fino e uma sapatilha de bico arredondado. Vocês vão ver como o bico fino, ele é realmente muito mais sofisticado. Esse aqui é o meu look de hoje, um look bem basiquinho, bem confortável. Mas o que eu quero mostrar está aqui, ó, nos pés. Eu quero que vocês notem a diferença de quando a gente coloca um sapato de bico arredondado e um sapato de bico fino. Infelizmente não tem como filmar o look inteiro pra vocês, porque aqui não tem espaço pra isso, aqui onde eu tô. E, ó, então o look com o sapato arredondado, ele dá um ar mais despojado, ele não fica tão fino e tão sofisticado. Agora eu vou colocar o bico fino pra vocês olharem. Ó, o mesmo look com a sapatilha de bico fino. Vejam como ele ficou realmente muito mais sofisticado, muito mais elegante. Então, a opção perfeita pra trabalhar é realmente a sapatilha de bico fino. Então, mesmo quem trabalha num local mais despojado, o sapato de bico fino, por ser uma sapatilha, o ideal é sempre a gente usar o bico fino, que deixa o visual mais sofisticado. E o que acontece? A gente alonga também um pouco mais a silhueta com o bico fino. Aqui eu peguei mais dois modelinhos que são bastante tendência agora, nessa próxima temporada de inverno, outono e inverno. O modelinho de tamanco, o modelinho de mule, fechadinho na frente, ó, com saltinho bloco. Esse aqui é aquele modelo que eu tenho em casa e que vocês sabem que a gente usa bastante. Então, é uma peça muito versátil, muito prática. E esse aqui, que é o modelinho conhecido do Chanel, que ele é fechadinho na frente, ele não é fechado atrás com um escarpão, ele só tem essa alcinha, assim, pra segurar, da segurança no pé. Esse aqui também com saltinho bloco, que é um modelo que veio e ficou, né? Esse modelinho de salto muito bom, muito confortável. E que também é uma grande aposta, e é também uma opção bem versátil pra gente usar durante a semana. Fica interessante pegar esse amarelo, porque lembra que eu falei pra vocês que é bem interessante a gente ter pelo menos um sapato colorido na sapateira, né? Pra dar aquele visual mais estiloso nas produções. Ó, vou gravar assim, porque eu acho que fica melhor, vocês conseguem enxergar o meu corpo mais inteiro. Então, esse aqui é um sapato, ó, que eu poderia sair daqui da Renner agora usando ele. porque ele ficou super bacana com o meu look, ó. Um look neutro, um look básico, tem um ponto de couro aqui no cinto, e um sapato mais clássico, mais elegante, e que combina com vários looks. Depois, a gente pode usar ele com vestido, com calça, calça de couro, enfim. Então, ficou bem bacana. Ó, agora vou mostrar o modelinho dessa bota, ó. É uma bota curta, tá? Ele é aquele modelinho de socks boots, que tem... parece um tecidinho aquilo ali. Depois eu mostro mais de pertinho pra vocês. E eu achei bem bacana, porque ela tem, ó, essa... O salto dela é bem diferente, ó. É um metalizado. Eu achei que deu um toque de modernidade. E eu quis mostrar pra vocês aqui como a gente pode usar uma calça pantacour com bota. que é sempre bastante dúvida. Tanto com bota... Tanto a calça pantacour quanto o saia midi, a gente pode usar com bota. Mas a calça, ela precisa terminar abaixo da boca da bota. Ou seja, a boca da bota tem que ficar dentro da calça ou dentro da saia midi. Pra não cortar duas vezes. Então, aqui, ó, tá certinho. Vocês não estão vendo, ó, aonde começa a bota. Ficou bem bacana. É um look também, é uma bota que poderia sair daqui usando ela com essa roupa que eu tô. Ó, vou mostrar ela mais de pertinho pra vocês. Ela tem... Ela é um tecidinho, ó. Tipo uma meinha. E o salto dela é metalizado. Eu achei ela bem bonita. E a bota vai o mesmo... Vale a mesma dica da sapatilha. Se a gente comprar ela com um bico redondo, ela vai alongar menos. E o grau de sofisticação do visual vai ficar inferior. Do que se nós usarmos uma bota de bico fino. Ó, agora vocês vão conseguir enxergar direitinho, ó, o comprimento errado da bota pra usar com pantacur ou com saia midi. Ó, vocês estão vendo, ó, que a bota, o cano da bota, ele termina e aí depois vem a calça. Então, esse é o comprimento errado da bota. Na verdade, o cano da bota deveria ter ficado pra dentro da calça. E eu quero que vocês reparem aqui também que é uma bota de bico redondo. Ou seja, ela tem menos sofisticação. Ela acaba arrematando o visual de uma maneira mais despojada e menos sofisticada, menos elegante. Eu, particularmente, prefiro ela sempre com o bico fino. Aqui tem mais dois clássicos lindos. Achei maravilhosos. Escarpã clássico maravilhoso, gente, pra usar com jeans, com afiataria, com vestido pra trabalhar. Esse aqui tem um salto bem alto, mas ele tá incrível. Eu acho que ele fica maravilhoso com jeans. Vou provar pra vocês verem com a minha roupa. E esse nude aqui eu também achei lindo pra quem é o tom de pele, né, bem clarinho. Ó, ele tem esse modelinho de... modelinho Chanel, que tem esse... a tirinha atrás, né. pra dar um pouquinho mais de segurança quando a gente caminha. Tá lindo. São dois modelos que a gente precisa usar aquele spray intermeabilizante que eu falei pra vocês, que eu uso pra manutenção deles, pro cuidado deles. Ai, olha que maravilhoso esse escarpã. Lindo, lindo, lindo. Um clássico. No vídeo eu acho que ele tá parecendo um preto, mas ele é um azul marinho. É muito lindo. Olha que maravilhoso que é trabalhar. Também é um sapato. que eu poderia sair daqui usando ele, ó. Nada como cores neutras, né. Ele tá bem pequeno em mim. Tá super apertado. Mas eu queria muito mostrar ele pra vocês. Olha, e aqui nós temos a super tendência, né, do inverno. O animal print também nas botas de cano curto. Seguindo aquela tendência também do bico um pouquinho, mais arredondado, que eu particularmente não gosto muito. Nossa, tá aí. É uma tendência bem forte. Essa aqui também tem um caninho um pouco mais curto. O caninho da bota é um pouquinho mais curto também. Tudo que a gente tem que cuidar com bastante atenção se for usar como planta pura ou saia mídia. Aqui nós temos vários e várias botas mais pesadas, estilo coturno. E aqui tem uma das tendências da atualização do coturno desse inverno, que é o cadarço diferente, né, com algum detalhe. Esse aqui, no caso, é listradinho com preto e branco. Essa bota aqui tá muito parecida com a uma que eu tenho. Tem um detalhezinho nessas bolinhas aqui também na lateral. Só que essa aqui é mais baixa que a minha. Minha é bem autônoma. E aqui também, essa aqui é uma sandália botinada, muito parecida também com a caramelo que eu tenho. Linda que tá essa sandália botinada. Ela é bem pra essa meia estação, assim, pra usar com vestido, usar com calça jeans. Bem justinha a calça. Tem que cuidar pra não cortar a silhueta, mas olha, maravilhosa. Com planta curta também fica linda. E outro modelinho de bota que eu gosto muito é esse modelinho assim, ó, com esse Vzinho na frente. Então ele dá um ar sexy. E essa aqui tem o salto e o bico bem finos. Modelo bem bonito. Vou provar pra vocês. Olha ali no pé. Ó. Como ela fica no pé, que linda. Ela fica com detalhezinho de pele aparecendo na frente. E essa aqui tá bem bonita, bem sexy. Esse modelo tá grande em mim, tá? Se de repente vocês vão olhar que ele tá sobrando no meu pé. E de fato está grande. Mas como eu tô com o pé meio suado, porque tá calor aqui, eu não quis pegar o menor. Eu achei que não ia nem conseguir vestir. Mas enfim, ele tá grandinho em mim, mas eu também não quis pegar o outro menor. Mas ele realmente veste muito bem. Eu gosto de usar esse tipo de botinha assim, curta. Tanto com uma legging de couro, uma calça jeans preta, justinha. Ou um vestidinho, uma sainha jeans. Acho que fica lindo. E aquele detalhezinho de vezinho ali, que aparece um pouco a pele, muito em cima do peito do pé. Dá uma alongada na silhueta também. Então, meninas, gostaram dos sapatos, das novidades dos sapatos aqui da Renner. Então, eu achei bem pouquinha novidade. Achei que tinha ainda muito salto de verão. Mas vou esperar voltar, vou chegar mais botas, pra vir mostrar mais looks com botas pra vocês. Porque eu sei que vocês gostam bastante. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like aqui embaixo no vídeo. Compartilhe com as amigas. E se inscreva no canal. Até nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.